Alô turma, sangue boa, nós estamos direto da cidade dos Igarapés, a terra mais querida do estado do Pará. Estou em Santa Bárbara com muita alegria, pensa num prazer enorme, porque me considero também cidadão dessa cidade. Gente, aqui, tendo meu pedacinho de chão, meu pedaço de terra, me considero cidadão barbarense, mas hoje essa dupla aqui, está à frente. Estou aqui com o prefeito Marcos Colares e com o vice-prefeito Clóvis Silva, esses dois homens, tem um nome aqui, os caras do trabalho, Prefeitura do Trabalho Santa Bárbara Marcos Os Colares e Clóvis Silva. Hoje, vigésimo segundo campeonato da região de Genipaúba. Estamos aqui com eles. Marcar uma satisfação, meu irmão. Satisfação muito grande hoje estar aqui, quero aqui agradecer a Deus por esse momento, dizer que é muito importante. Nós estamos aqui presenciando hoje, vigésimo segundo campeonato regional de Genipaúba. Ontem estávamos lá no ginásio de esporte do nosso município, também com campeonato de futsal. E é muito alegre a gente poder, poder dar esse apoio a todo o esporte dentro do nosso município. Porque esporte é saúde, e é aquela interação entre as pessoas. Então é muito importante isso. Nosso vice também é um esportista nato. Então deu certo, é a união que deu certo, né? E nós vamos sim dar sempre apoio ao esporte, como sempre a todas as secretarias que estão funcionando dentro do nosso município. Mas é de esporte também, que é um lazer que a população merece. Daqui a pouco está chegando o nosso amigo Ronier, né? Para tomar aquele refrigerante com a gente. Com certeza. Meu vice-prefeito, Clóvis Silva, meu irmão. Além de vice-prefeito, você é coordenador desse evento. Sim, Inácio. Antes me sentia, confesso que me sentia sozinho, né? Mas hoje a gente montou uma equipe muito boa, inclusive o nosso prefeito Marcos Colares, que é um também de posto de estanato da nossa cidade, é um caboclo que respira também o esporte. E aí essa dupla deu certo, trabalhando em todas as áreas do município. E hoje, Inácio, está se iniciando o campeonato, 22 anos de tradição, isso é um marco para nosso município. Parou dois anos por conta da pandemia, mas está de volta com força total. Apoio total da Prefeitura Municipal, do prefeito Marcos Colares e dos nossos parceiros, né? Que você vê as placas aí dos nossos patrocinadores, que é organizado o campeonato. Mas nós temos um custo muito alto e que, com certeza, todos nós suprimos essa necessidade através dos patrocinadores. O sangue bom viu Marcos Colares, prefeito e meu vice-prefeito, Clóvis. Fique muito à vontade para falar aos colaboradores, se que se sentirem à vontade. Mas, manos, quantas equipes? Dez equipes esse ano iniciou. Interessante que é toda a região de Ipaúba, lá da Colônia, São Paulo das Pedrinhas, São João Batista, Maurícia, Geni Ipaúba. Então, abrangeu toda a nossa região. Isso é interessante. E mais de 300 atletas envolvidos, né? Juntamente com as suas famílias. Então, é uma grande festa na região de Ipaúba, mas que hoje denomina campeonato municipal também por conta da Prefeitura dando esse total apoio. Confesso, 22 anos, mas nunca tive um grande, um total apoio que a Prefeitura está me dando como está me dando hoje, através do nosso prefeito, né? Dessa parceria que deu certo, né? Através do Marcos Colares e da nossa equipe, né? Agradecer também, parabéns da nossa secretária de esporte, de esporte, cultura, nossa amiga Lene, que está aqui, né? A nossa secretária, primeira-dama, Selma Colares, assistente social. Então, a gente está aí num grupo imenso para fazer o melhor do esporte em Santa Barra do Pará. Fala aqui com o meu prefeito querido, amado. Prefeito, o senhor acompanhou o nosso governador, que também é do Clube do Remo. Ele é governador do Pará, mas tem a sua preferência. Ele poderia ser um governador que poderia não afirmar. Ele tem time, mas ele governa para o Pará. E você, diante do que você tinha, através da sua secretária de saúde, você fez aquele contato com a sua secretária de saúde e também liberou a questão das máscaras. Não, com certeza, né? Local aberto aí. Graças a Deus, o bom trabalho que foi feito na saúde, através do nosso governador, né? Na Secretaria de Saúde do Estado, juntamente com a Secretaria de Saúde do município de Santa Bárbara. Nós conseguimos, sim, com o que o Covid praticamente a gente não percebe mais na nossa sociedade. E olha o que não é fácil aqui, porque muitas localidades, né, mano? Com certeza, mas a vacinação foi 100%, né? E isso, para nós, foi um grande marco, foi uma grande alegria. Onde é aquele parabéns para o nosso governador? Com certeza, o nosso governador é um governador presente. É um dos governadores que mais está trabalhando no Estado do Pará. É o governo Helder. E nós somos aqui parceiros, amigos. E não tenho dúvida, é Helder, Helder e Helder. Esse aqui é o meu prefeito querido, prefeito amado, prefeito do trabalho e da cidade dos Igarapés. Marcão, Deus abençoe vocês. Continuamos ao vivo aqui, meu irmão. É festa. Começou ainda há pouco. Quem são os times que estão jogando aí, meu vice-prefeito? Hoje, agora, é... 13 de abril, Família Lima está 0x0. É o início do torneio início. É o início do campeonato com o torneio início aqui, né? E está uma maravilha o jogo, né? Está 0x0, primeiro tempo agora. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Boa sorte. Um abraço. Nós estamos em Santa Bárbara, rapaz, ao vivo. Está aqui o pessoal da Polícia Militar aqui. Deixa eu falar aqui com o nosso tenente, nosso sargento. Tenente, tudo tranquilo em Santa Bárbara. Satisfação. Esse é o meu primeiro contato com vocês agora. Agradeço. É a nossa intenção aqui, a Polícia Militar, junto do Major Jorge, né? Sempre está disponibilizando o policiamento nesses eventos desportivos aí que a Prefeitura disponibiliza para a população. É importante o policiamento, essa prevenção, a criminalidade aqui no município. Também é a nossa ativação conhecer o senhor. Ele está aqui à disposição para a comunicação. Muito boa sorte. Prazer, né? Com esse sorriso, meu irmão. Obrigado. É no conhecimento. Deus abençoe, guarda. Amém. Nossa querida, secretária de cultura. Nossa, secretária de sucesso social. Eu estou com a secretária de cultura. Secretária de cultura e tem mais alguma coisa, né, Lani? É, desporto, alguma coisa? Sim, secretária de cultura, desporto e turismo. Isso. Lani, satisfação, né, irmãozinha? É um evento como esse? Verdade. Bom dia. Nós, primeiro, queremos agradecer a Deus por, nessa oportunidade, estarmos retornando com nossos eventos. Depois de uma nuvem negra que pairou no mundo inteiro, hoje nós retomamos com a parte de esporte. E quando a gente percebe a organização aqui na região de Genipaú, as equipes, a torcida prestigiando, é um evento de sucesso. E daqui pra frente, a administração, a gestão, o marco escolares, vamos estar... Gestão, trabalho, né, meu irmão? Gestão, trabalho, trabalho, esporte, lazer, cultura. E nós vamos estar juntos... Segurança, saúde. Sempre, sempre fazendo o nosso trabalho e retornando com força total, porque a nossa população merece. Deus abençoe. Deixa aqui com o meu amigo, é ele. É ele, é ele. Mostra aí, meu irmão. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, é... Meu amigo, meu irmão, Rilson Sena, meu irmão. Esse é o melhor DJ da região metropolitana, porque não dizer do Pará e do Mundo. Fora, meu parceiro, Rilson. Fora, meu menino, assim que está em volta, toda a galera curtindo já o torneio início do campeonato. O mais disputado do município está aqui hoje, começando com essa festa bonita. Hoje aqui, o nosso ledson de Armadine, para a galera curtir. Vai ser bacana aí. Todo mundo convidado. Vem te embora, que ainda dá tempo. Meu amigo Ignacio Leide, vem te embora, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe, meu irmão. Campeonato. Você que está no comando aí, coordenação de comunicação, satisfação, prazer enorme. Como é que você está vendo esse momento? É um prazer muito grande. São 20 e 22 anos de tradição do campeonato de futebol da região de Genipalba, coordenado a coordenação do vice-prefeito Clóvis São Silva, que com certeza é um sucesso, sempre que você sabe, vê e conhece. E que vai ser ainda mais ainda, juntamente com o prefeito Marcão e com o apoio da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara. Forte abraço, Deus abençoe. Bora vir, bora gravar uma filmada aí, vê como é que está. Vê se eu consigo fazer alguma coisa, porque eu vivo assim. Pois olha só, galera. Seu primeiro jogo, tá vendo aqui a turma? Turma aqui. Vocês são da Família Lima, né? Só se engano, a Família Lima foi a última campeã ou não, ou tudo errado. Mas vocês chegaram até a final ou alguma coisa. Tem futebol masculino e tem o feminino também na Família Lima, é isso? Todo mundo. Sim. Vocês têm masculino e feminino. Não, não, só masculino. Só masculino. A Família Lima está jogando. Qual é a perspectiva? Vocês vão bater aí? Está meio difícil, estão perdendo de 2 a 0 já. É só 20 e 20. Está meio difícil também. Já estão perdendo. Para meter o pessoal, está no banco. Essa galera, deixa eu falar aqui com o empresário querido. O empresário amado. O empresário que o povo daqui de Santa Bárbara... Gosta dele. Esse aqui, esse aqui, além de ser do leão, é mais querido. Meu amigo porrão... Vou só afirmar para vocês. Ele mudou alguma coisa. Nós estamos... Vou só afirar para mim. Eu já não como... Eu já transferi para mim. Eu jáwiseroi para mim. Eu já sofri... Eu já fiz aqui. Eu já fiz aqui. O que é isso?